Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, tem novidades aqui, né? Agora eu sou embaixadora de uma loja que é de uma moça que ela faz, gente, pincéis para Procreate. Olha só, gente, ela me enviou vários pincéis lindos de textura e sabemos que é muito difícil a gente encontrar esse tipo de pincéis gratuitamente, não é mesmo? E ela vende esses pincéis, gente, por ótimos preços, assim, e se vocês quiserem conhecer mais a loja dela, eu vou deixar o arroba dela aqui, o nome dela é Zoe. E assim, ela não é do Brasil, mas é tranquilo conversar com ela, ela atende super bem e ela me convidou para ser embaixadora, né, dos pincéis que ela cria. E eu vou estar testando aqui com vocês, aqui no nosso perfil, né, esses pincéis, vou fazer também algumas artes, vou tentar fazer também uns desenhos. Eu não sou muito boa nisso não, pessoal, mas vou arriscar porque, gente, eu vou ter que usar essas texturas porque são lindas, gente. Tem textura de tudo aqui, tudo que você imaginar, gente. Olha só, tem umas texturas aqui que eu vi, que é textura de pele, olha só, gente, tem textura de pele, textura de tecidos, olha só que legal. Tem textura de animais, ó, tem de largato, tem de jacaré, tem, olha só, muitas texturas, gente. Tem de concreto, vulcão, de larva de vulcão. E assim, é... dá para usar, gente, nas letras e vai ficar bem legal. Vou procurar fazer umas letras fantasias bem legais usando esses pincéis. É, tem duas pastas de texturas que ela me enviou, ó. Tem muitos pincéis, eu nem sei quantos pincéis tem. Então, você que gosta de Procreate, que gosta de arte digital, que usa, né, o Procreate, gente, não deixe de passar lá no perfil dela, seguir, que ela dá ótimas dicas. Ela faz tutoriais e, assim, eu confesso que eu não sei muita coisa porque eu uso muito pouco o Procreate, gente, mas entra lá no perfil dela. Tem vários Reels, tem vários IGTVs que, assim, ela ensina a fazer várias coisas com várias dicas legais, né? Tem muitas coisas que ela faz, assim, nas camadas, que eu fiquei, ah, isso parece mágica, mas não é mágica, gente. Então, vocês não podem perder essas dicas. É em inglês, gente, mas dá para entender, dá para acompanhar, né, os tutoriais dela, né? Então, assim, passa lá, gente, siga o meu conselho. Se você usa o Procreate, compra também alguns pincéis que ela tem lá, gente, que são maravilhosos. E se vocês quiserem conhecer mais sobre esses pincéis que eu vou estar usando aqui, fica aqui de olho também no meu Instagram. Siga, siga se você ainda não é seguidora, né, para não perder. E outra coisa que ela me enviou, gente, olha só, que eu achei super bacana. Ela me enviou algumas paletas de cores. Gente, eu amei isso aqui porque na hora de colorir minhas artes eu fico super na dúvida. Porque eu não sei combinar muitas cores e acho que fica até meio, sei lá, nada a ver às vezes. Mas, gente, olha só essas paletas que ela me enviou. Então, aqui, ó, tem essa paleta aqui de coffee, coffee, né? Gente, eu sou péssima em inglês, tá? Então, coffee cup. Olha só, tem umas cores bem legais. Tem essa aqui de Fulk Flores Testly. Não sei falar, gente, mas acho que é balão, né? Balão, balão, não sei, gente. Sou péssima! Tem essa aqui de Planet também, ó, de... Dá pra cloriflores, né? Tem essa aqui também de... Como se fosse outono, né? Cor de outono, né? Então, assim, gente, eu vou usar bastante essas paletas. E eu vou tentar fazer uma arte usando as texturas. E essas paletas aqui que ela me enviou, ela me enviou cinco paletas. Ó. São lindas. Então, fica aí de olho aqui no perfil, pra você não perder nadinha. E eu estou muito feliz, gente, com essa parceria. Que, na verdade, agora eu sou embaixadora. Né? Primeira vez que eu sou embaixadora, gente. Que legal. E eu vou amar dar esse total apoio pra Zoe. Porque ela merece, gente. Ela é uma profissional incrível. A loja dela é incrível. As artes que ela faz, gente, são lindas. E ainda, gente, ela ensina como fazer. Isso que é legal, né? Podemos aprender muito com a Zoe. E é isso, gente. Corre lá no perfil dela. Siga bastante. Curta bastante. Salva aí os vídeos dela, né? Pra você fazer depois. Quando fizer, marca ela pra ela saber que você está acompanhando. Ela vai amar, tá? Comenta lá. Deixa um carinho pra ela também, tá bom? Gente, então, olha só. Eu vou testar alguns desses pincéis aqui. Vou pegar aqui algumas paletas, né? Gente, gostei muito dessas aqui. Tchau. Tchau. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.